A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados da Assembleia da República, e Sra. Dr. Fátima Bento e Sra. Dr. Rui Rio. O Movimento Cultural da Terra de Miranda agradece a possibilidade de intervir nesta Assembleia e tenho muito orgulho em fazê-lo. Há duas coisas fundamentais que a lei portuguesa estabelece relativamente ao negócio das barragens e que são muito simples. Primeiro, a transmissão de concessões de domínio público, como é o caso, está sujeita ao pagamento de um imposto de 5%. Segundo lugar, a venda das concessões depende da autorização prévia do Estado. Esta autorização prévia serve só para uma coisa, para o Estado se assegurar que o negócio respeita a lei portuguesa, que o negócio não viola a lei portuguesa e respeita o interesse público. O nosso movimento informou disso o Sr. Ministro do Ambiente, 3 meses antes do negócio ser realizado. E informou também o Sr. Ministro, por escrito, de que esse negócio podia ser objeto de um esquema de planeamento fiscal agressivo tendente a evitar o pagamento dos impostos. E solicitamos ao Sr. Ministro que como o negócio, como o contrato, lhe ia passar pela mão, que não deixasse em caso algum que esse contrato violasse aqueles dois princípios que anteriormente estabelecemos, nomeadamente, que o contrato não fosse um contrato embrulhado num esquema de planeamento fiscal abusivo. Pois bem, o Sr. Ministro optou por nada a fazer e nada a fez. Autorizou um negócio de 2,2 mil milhões de euros sem que fosse pago qualquer imposto. E com um esquema explícito e claro de invasão fiscal. Nomeadamente, a indicação, como disse o Sr. Dr. Brugirio, a indicação por escrito da própria ADQ de que as barragens iam ser transferidas para uma empresa que na altura não existia, que não tinha trabalhadores e que não tinha nenhuma experiência na exploração de barragas. E o Estado português aceitou o negócio. E, portanto, as nossas barragens tiveram a ser exploradas durante três meses. A EDP anunciou que a empresa duraria no máximo 100 dias, por escrito. E, portanto, as nossas barragens tiveram a ser exploradas durante três meses por uma empresa que nasceu para morrer e que, se veio depois a verificar, tinha um trabalhador. Provavelmente, esse trabalhador é das pessoas mais produtivas do mundo inteiro. Essa empresa já não existe. Não existe. Portanto, a empresa não foi criada por nenhuma razão económica, por nenhuma razão substancial, por nenhuma razão que tenha a ver com a produtividade e com a competitividade das explorações. Foi criada apenas por uma razão fiscal de evitar o pagamento dos impostos. Acresce que o Sr. Ministro do Ambiente de então também desprezou os interesses do Estado, porque a lei diz que o Estado teria direito de opção na aquisição da exploração das barragens. E, pelo menos, o Estado tinha a obrigação de ter avaliado do interesse patrimonial do Estado no exercício do direito de opção. Pois esse interesse patrimonial está escrito nos documentos que tivemos acesso. Não foram tidos em conta. Há dois organismos do Estado português que disseram que não podemos fazer essa avaliação porque não temos tempo para o fazer. E também não temos recursos para o fazer. Além disso, o negócio foi autorizado pelo Estado português contra um parcer da Agência Portuguesa do Ambiente. A Agência Portuguesa do Ambiente elaborou um parcer a dizer este negócio não se pode fazer. E o negócio deve ser rejeitado. E explicou porquê. E as razões evocadas nesse documento é que a concessionária estava a incumprir gravemente as suas obrigações para com o Estado português. Nomeadamente, no respeito ao plano de segurança das barragens, o plano de segurança interno das barragens, que nunca tinha sido implementado, a proposta da Agência Portuguesa do Ambiente é no sentido que o negócio fosse rejeitado. Mas o Estado português autorizou o negócio. Bom, a Agência Portuguesa do Ambiente também evocou que o Estado devia rever o valor que foi cobrado à EDP pela prorrogação do contrato de concessão. Os contratos de concessão terminariam daqui a 5 anos, em 2028. E o Dr. Manuel Pinho, enquanto Ministro da Economia, em 2007, prorrogou por 13 anos a exploração, o direito à exploração das barragens, cobrando o Estado português aqui, a partir das nossas barragens, do Conceito de Miranda, 680 milhões de euros, em 2007. A Agência Portuguesa do Ambiente, quando propõe o interferimento do negócio, invoca que esses 600 milhões de euros estão muito abaixo do real valor das barragens e que esse valor devia ser revisto e cobrado um adicional pela diferença. Pois bem, o negócio foi aprovado, sem que isso tenha sido tido em conta. E a nossa pergunta é, por que motivo foi o negócio autorizado nestes termos? Qual é a razão substancial? Porque os comportamentos humanos têm sempre uma razão, são sempre racionais. Por que motivo foi autorizado o negócio nestes termos? Quem autorizou este negócio estava consciente de tudo o que eu acabei de dizer, era conhecedor de todos os fatos que eu acabei de dizer. E estando consciente e conhecedor, o Estado português e as pessoas que operaram e que representaram o Estado português no negócio e que autorizaram o negócio, estando conscientes e conhecedores, agiram com dolo, porque bem sabiam que o negócio não cumpria o interesse nacional e o interesse público e o interesse local. E por isso as populações da terra de Miranda são lesadas por este comportamento, por este comportamento do Estado português. O comportamento do Estado português é um comportamento mais grave do que o comportamento das empresas que se envolveram neste negócio, porque o Estado estava sabedor de tudo, podia ter autorizado o negócio, podia ter rejeitado o negócio, podia ter ordenado a alteração dos termos de negócio para o autorizar, e não fez nada disso. Nós ainda não sabemos as razões deste estranho comportamento do Estado e também não sabemos as razões que justificam que todas as entidades públicas dependentes do Governo tenham adotado comportamentos estranhos à margem da legalidade e do interesse público neste negócio. Haveremos de o saber um dia. Porém, a possibilidade do Ministro do Ambiente assegurar o pagamento do imposto como condição prévia à realização do negócio perdeu-se. Essa possibilidade do Ministro garantir que antes do negócio as empresas pagassem o imposto os 110 milhões para a nossa terra, essa oportunidade perdeu-se. E já não há volta a dar relativamente a ela. Mas temos que estar todos conscientes disso. Temos que saber todos que alguém em Portugal teve esse poder, tinha essa obrigação e não o fez. Naturalmente que os impostos são todos devidos. Nós temos o movimento cultural da terra de Miranda, afirmou desde o princípio, e ainda não foi desmentido por ninguém. Os impostos de que falamos, IMI, IMT, Imposto de Seno, IRC, são devidos pela realização do negócio. No entanto, devemos ter em conta que o estranho comportamento de várias instituições do Estado português nos deixa alerta acerca da real vontade do poder executivo português em aplicar a lei e cobrar os impostos que são devidos. Nós temos esperança, porém, no poder judicial. E temos também esperança no poder de escrutínio da comunicação social. Temos esperança e louvamos também a atitude dos nossos autárquicos, em especial a atitude firme, anunciada pela Câmara Municipal de Miranda do Douro, em defender em todas as instâncias os interesses das populações que elegeram estes autárquicos. Mas a nossa maior esperança é o poder de escrutínio dos cidadãos. Neste caso, os cidadãos da terra de Miranda, que sempre nos apoiaram e que queremos que nos continuem a apoiar. Juntos, vamos ganhar esta luta e fazer prevalecer o interesse público do povo da terra de Miranda e do povo português. Minhas senhoras e meus senhores, desde que as barragens começaram a ser exploradas, há 60 anos, a concessionária extraiu da terra de Miranda mais de 7 mil milhões de euros. Este valor, e também os 2 mil milhões de euros, são essencialmente água. O valor é produzido pela água, a água do nosso rio, pelas nossas condições geológicas e orográficas, que são únicas e que estão aqui à nossa vista deste auditor. Estes recursos são recursos da nossa terra. E estes 60 anos, em que fomos extraídos deste valor, são os mesmos em que a nossa terra perdeu 2 terços da sua população. E em que a nossa economia, assente na produção do trigo, colapsou. E a nossa produção de maior riqueza agrícola, que é o vinho, historicamente sempre foi o vinho e a carne, tiveram uma queda muito preocupante e muito substancial, ao contrário do resto do país, é onde houve incremento desta produção. As leis que regulam a partilha da riqueza gerada pelas nossas barragens vêm do tempo da ditadura. E as leis que regulam a propriedade fundiária e agrícola são também do tempo da ditadura. São leis do Estado. E estas leis estão a matar a nossa terra. São estas as leis responsáveis pela perda de 2 terços da nossa população. E queremos que essas leis sejam revistas urgentemente para evitar o colapso da nossa terra. Nós, na terra de Miranda, somos a pátria de uma língua e de uma cultura milenares. Que correm riscos, também elas, de morrer. E que não podem morrer. O Estado português, que perseguiu a língua mirandesa no tempo da ditadura, assiste à agonia do mirandês e praticamente nada tem feito até agora. E este comportamento do Estado português no negócio das barragens tem um traço comum com a manutenção de leis obsoletas e o desinteresse pela nossa língua e pela nossa cultura. Esse comportamento tem de acabar. Porque não é próprio de um Estado de direito. O nosso movimento é partidário, inclusivo e construtivo. Nasceu para ajudar. Nasceu para colaborar. Mas somos firmes e intransigentes com os comportamentos que têm vindo a converter o Estado português em fator de despovamento e de destruição em vez de fator de desenvolvimento. E por isso apelamos a todos os cidadãos da terra de Miranda que se juntem a nós. Porque o nosso destino depende de nós. Depende essencialmente dos cidadãos. E precisamos de tomar o nosso destino nas nossas mãos. Viva Miranda! Viva a terra de Miranda! Aplausos 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 Obrigado.